Olá Italo, na segunda-feira, que foi, será que o Silvio assistiu o especial? E a resposta é que assistiu, a Patrícia publicou um vídeo nas redes sociais dela mostrando ali como que foi a reação do Silvio Santos vendo esse especial. Eu achei que foi muito legal e a gente tem um vídeo, vamos mostrar para o pessoal de casa? Tá aí então, rodou. Tá aí então o vídeo que a Patrícia publicou nas redes sociais, Silvio Santos ganhou o bonequinho dele, o troféu que foi dado de presente para as pessoas que participaram desses 60 anos do programa Silvio Santos. Ganhou também a plaquinha de honra e o aviãozinho, o troféu de aviãozinho muito bacana ali de pijamão. Família toda reunida para assistir o programa Silvio Santos. Muito legal, né gente? Muito bacana ver isso e saber que o Silvio acompanhou e que gostou dessa homenagem que foi feita com muito carinho aí pela produção do programa Silvio Santos, né? Inclusive ele chegou, né? A gente falou recentemente que ele chegou a ligar, agradecer ao pessoal do SBT já na manhã de segunda-feira para falar sobre esse especial, né? Que ele gostou muito, parabenizar o pessoal, porque realmente, né? A gente ficou na dúvida se ele realmente tinha assistido, mas o vídeo aí deixa claro, né? Que ele realmente acompanhou, recebeu o recado de todo mundo que deu o recado para ele ali, que foi muita gente que foi no palco, né? Muita gente ali da época ainda do show do Calouros, né? Muita gente que fez parte, inclusive, de momentos específicos ali, tipo a menina do bambu, né? Que revirou o meme e tudo mais, né? O do Raça Negra lá, o menininho. O do Raça Negra, verdade. A gente não falou dele aqui, né? Esquecemos. Meme gigantesco, né? Você tá chorando, tá fingindo, eu tô fingindo. Ele cantando a música do Raça Negra e a florzinha, a florzinha murchando, cara. É muito bom. E é uma coisa super simples, né? Muito simples, muito simples. Muito simples e que tem todo esse quê aí de brilhantismo do Silvio Santos. Achei muito bacana, olha só. Ele recebeu ali numa caixa de acrílico, né? O pessoal comendo. Ou seja, a família se reuniu para jantar na frente da TV, né? Assistindo o programa Silvio Santos. Agora, será que quando entrava o intervalo comercial, ele comemorava que era mais dinheiro que estava entrando em caixa? Ou ele ligava, lavava? Eu quero que você curte isso porque eu estou assistindo. Mas muito legal, né? É muito bacana. Verdade. Inclusive, a Patrícia Bravanel, você saiu muito bem na apresentação desse especial. Liderou. A gente liderou, ganhou da Globo. A gente falou sobre isso aqui durante a semana. Tem recorte também. Mas eu acho que esse foi o momento em que ela teve que saber dançar conforme a música. Porque ela teve que apresentar vários formatos que o Silvio Santos apresentou no passado. E agir ali de forma diferente em momentos de entrevista com personalidades diferentes. pessoas famosas, pessoas anônimas, com momentos mais tocantes, momentos mais animados. Teve um momento em que ela chorou no palco. Então, assim, soube manter, né? A gente sabe que foi uma gravação muito longa, muito demorada, né? Teve que fazer merchan, teve que fazer tudo ali junto ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que essa era a prova de fogo para ela. Nesse momento, claro que não foi ao vivo, foi gravado, teve todo, né? Um cuidado. Dá para fazer de novo, dá para fazer duas vezes. Mas eu acho que ela acabou se provando, né? Uma apresentadora completa nesse especial. Principalmente, não porque ela não tinha passado antes por outras provas de fogo. Mas por conta da complexidade que foi esse episódio especial no domingo, né? Que foi exibido vai fazer uma semana, já depois de amanhã, como o Daniel falou. Mas ainda assim, surgem coisas novas o tempo todo sobre esse especial. E esse vídeo é uma dessas coisas que a gente estava na dúvida, né? Silvio assistiu, Silvio não assistiu. Está aí a prova de que ele acompanhou, sim, senhor. Acompanhou, acompanhou tudo. E como você falou, né? No dia seguinte, ligou lá no SBT para agradecer a homenagem. Muito bem feita. Inclusive, falei e repito. Às vezes, ficou com um ar um pouco mórbido, né? Um pouco póstumo. Mas foi merecido, sim, o Silvio Santos. Foi o que você falou, né? Acho que na segunda ou terça-feira aqui no programa. História de Silvio Santos que se confunde muito com a história da TV brasileira, né? Então, a TV deve muito a Silvio Santos. Até a gente trouxe o comentário do Boni, né? Que toda a aparição do Boni para falar sobre Silvio, ele agradece que o Silvio investiu dinheiro. E prestou ali dinheiro para a TV paulista, antecessora da Rede Globo. Muito legal mesmo. E aí, agora, esse vídeo que a Patrícia publicou nas redes sociais, mostrando que o Silvio realmente assistiu e que gostou bastante, tá certo? Espero que novos vídeos apareçam, porque a gente está com saudade do Silvio Santos, né? Deu para matar um pouquinho ali e ver como ele está. Mas a gente espera que muito em breve postem mais vídeos ali do Silvio Santos.